Fala tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e hoje é sábado. Sábado você já sabe que a gente vem aqui para a oficina para fazer orçamentos e o Dudu e o Henrique vem junto, se eles quiserem. Eles vêm aqui, trabalham até meio dia, ganham um extra, adiantam o que a gente tem para adiantar para na segunda-feira a gente já começar a todo vapor. No caso hoje o Dudu veio, o Henrique não e o Dudu, vocês já conhecem ele, o Dudu é o cara que começou aqui na oficina faz mais ou menos uns seis meses, né Dudu? Seis? Sete? Sete meses, nunca tinha trabalhado em oficina, já tinha trabalhado em oficina? Não. Nunca, né? Não estou notificando. Ele era montador de imóveis planejados, a gente chamou ele, fizemos um acordo com ele para ele trabalhar com a gente durante uns 20 dias mais ou menos, para ver como é que ele se saía, para ver se ele se sentia à vontade trabalhando da forma que a gente trabalha, se ele gostaria de aprender mais sobre carro. E hoje ele está aí, hoje ele monta e desmonta qualquer coisa. Ele desmontou essa BMW, os dois para-choques, ele vai montar. Ele desmontou também essa Dodge aqui, um para-choque dianteiro, a porta com maçaneta, tudo depois ele vai montar. E ele é um cara que ele está aprendendo preparação. Ele quer sair, ele quer uma oportunidade na preparação, né? Quer sair da montagem, inclusive a gente está procurando um montador para ficar no lugar dele e ele vinha aqui para trás para começar a trabalhar com o Henrique na preparação. Para-choque. Para-choque, ele já está fazendo bastante para-choque, tá? Já está desenrolando legal a preparação, tanto para a aplicação de Primer PU ou também para a tintura. Aquele para-choquezinho da BMW lá foi ele que preparou para a aplicação do Primer PU. Primer PU e hoje a gente tem um capô. Acho que é a primeira vez que tu vai fazer uma peça taquear mesmo, né? Não, foi do Honda. Do Honda? O capô do Honda Civic. Não, mas o Honda Civic era retinho, era bem simples. Né? Agora, é, esse também não é tão difícil, mas já tem uns vínculos ali para a gente acertar. Então vamos lá, vai ser a segunda vez que ele vai taquear uma peça. Fazer uma preparação de uma peça sem ser o para-choque. No caso, vai ser esse capô desse HB20 aqui, que ele já passou o controle de lixamento. Ele é um cara que, como ele está começando, né? Um controlezinho vai ajudar ele já desde o começo. Esse é um Primer que ele é mais clarinho. Então, todo mundo já sabe que a maioria dos Primer ele tem, já vem com controle de lixamento na primeira lixada, na 320 ali, ele vai ficando mais clarinho. Muita gente acaba errando nisso, né? Ao passar o controle de lixamento no começo e depois não passar mais. No caso aqui, ele passou, porque como ele está aprendendo, ele vai ver certinho onde tem que lixar. E depois disso, ele vai dar continuidade sempre que ele trocar a lixa, refinando esse capô. Então, Dudu, vamos lá? Pega, bate bem o ar nesse capô aí, para tirar esse pozinho. E a gente começar a lixar. Para taquear um capô desse, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de um taco grande, tá? Já separa um taco grande para a gente. Uma lixa pode ser aquele ali, ó. Uma lixa 320. Folha. Uma lixa 400 e 600 na Rokit. Já deixa tudo prontinho, para depois que começar, não precisar ficar parando e ainda atrás, né? Ah, uma fita também para nós acertar os vinhos. Então, aqui ele vai precisar, ó. Uma 320, que ele vai começar taqueando, tá? Com a 320. Depois, uma Rokit com a interface, lixa 400, controle de lixamento. A mesma coisa com a 600. Vai ser todo um passo a passo de um lixamento para a pintura toda seco, tá? Que eu acredito que, de uma certa forma, vai acabar ajudando algumas pessoas aí. Porque lá no Instagram, tem muita gente que fala o seguinte para mim. Pô, Wilson, faz vídeo. Apesar da que a gente já tem bastante, né? Aqui no canal, sobre lixamento a seco do primer para a pintura. Também vou dar minha opinião de novo, né? Entre lixamento a seco com água. Será que pode ou não pode fazer lixamento com água? Mas a gente vai falando isso durante o processo, enquanto ele vai fazendo toda a preparação aqui. Então, vamos esperar ele voltar para começar o capôzinho do HB20. Vamos lá. O taquinho que ele vai usar é esse aqui, tá? Um taco médio. Cabe... deixa eu ver, bota a lixa aí no capô para mim. Dá certinho o tamanho da lixa, tá? Bota ela no taco. E a gente vai buscar esse vinco bem de leve. Ah, pode ser com esse lado aqui. Isso. Ó, aqui a gente tem um vinco. Vem passando nele, de fora a fora, bem de leve para acender ele. Isso. Não precisa lixar, só vem passando assim, ó. De leve. Isso. Sem lixar. Isso, ó. Como já está acendendo bem ele, ó. Tá vendo? Aqui a mesma coisa. Boa. E aqui a gente tem um vinco também, ó. Esse aí eu não sei se vai pegar, mas a gente pode tentar, ó. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Traz daqui para lá, ó. Daqui para cá. Acho que vai ser mais fácil. Vamos ver se vai pegar. Isso. Pegou, ó. Bem de leve, mas está pegando, ó. Olha ele aí, ó. Agora a gente vai começar taqueando essa parte pequena aqui, tá? Porque é mais fácil de passar a fita. Tu vai se pegar a fita aqui, vai se passar aqui, ó. Como ela fica pelo lado de dentro, vai ser mais fácil de tu passar ela. De fora a fora. E aí a gente começa taqueando essa parte menor aqui. Bem aqui, ó. Tu vai se fazer bem na divisa. Isso. Bem em cima do vinco certinho. Da forma aí que tu está se fazendo, ó. Troca, ó. Ele vai vir e vai passar essa fita de fora a fora. Ó, como aqui, vai ser mais fácil dele fazer essa curvinha, ó. Daí para fazer ao contrário, já vai estar a fita aqui. Vai facilitar ele para a gente trocar a fita de lugar e taquear essa parte de cima aqui. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui é o meu dia-a-dia de trabalho, tá? Eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém. Cada um trabalha de uma forma. Talvez a forma que vocês estão trabalhando está dando um pouco mais de dificuldade. Vocês podem testar, fazer dessa forma aqui. Se ficar bom dar continuidade, se não gostar, continuam fazendo da forma que vocês faziam antes. Tinha 320 na mão, tá? Vai lixar dessa forma aqui, ó. Eu vou lixar reto assim, ó. Tu vai lixar assim, ó. Acompanhando o desenho da peça, ó. Tá vendo? Sem forçar. Olha só, não estou fazendo força nenhuma, ó. Só deixando a lixa trabalhar mesmo. Tá vendo como já vai mostrando, ó. Onde está ficando bem lixado e onde precisa lixar mais, ó. Aqui está bem lixado, ó. Aqui precisa lixar mais. Aí tu vai lixando de fora a fora aí. Vamos lá. Acompanhando o desenho da peça. Sem forçar. Trabalhando bem o taco. Capozinho que só tinha nicado, né? Mas a gente vai dar uma taqueada nele porque foi aplicado três demãos de primer PU. E ele vai fazer esse trampo, ó. De fora a fora. Ó. Eu acabei explicando uma coisa aqui fora da gravação pra ele que eu quero explicar pra vocês, ó. Esquecendo, né? Ele começou a taquear aqui, mas não estava pronto. Tinha que lixar mais. E ele vinha vindo pra frente. Vinha vindo pra frente. O que que ele vai fazer? Vai taquear aqui até ficar pronto. Tudo lixadinho. Vai taquear aqui até ficar pronto. Porque se a gente pegar e ir lixando aqui, ficou mal lixado aqui, ficou bem lixado aqui, ficou mal lixado lá. Depois ele tem que refazer tudo de novo. Então a gente vai dando sequência, né? Vindo aqui devagarinho. Vai deixando pronto mesmo, tá? Prontinho. Depois a gente tem que ver essa parte de baixo aqui, ó. Que foi feito isolamento, ó. Passa a mão. Tá sentindo? Isso aí a gente chama de facão. Passar bem uma lixinha 320 aqui depois que essa parte estiver concluída. Aí aqui, ó. Tu pode lixar até chegar na fita. Isso. Até igual tá aqui, ó. Aqui tá certo, ó. Tá bem na fita, ó. Aqui tu vai lixando até chegar na fita. Isso. Isso. É isso aí. Fazendo partes por partes. É... Fazendo partes por partes. É igual eu falo da aplicação de Prime RPU. Lembra que eu falei pra ti? Define e aplica o Prime. Aqui é define e lixa. Vou lixar essa extremidade aqui. E não para até ficar bem lixado. Vou lixar essa extremidade agora. E não para até ficar bem lixado. Olha como o controle de lixamento ajuda bastante, né? Mas não se passa apenas na primeira ademão. Na verdade, não se passa apenas quando vai lixar com a 320, né? Se passa depois quando vai lixar com a 400, né? Então finaliza com a 320, controle de lixamento 400. Finaliza com a 400, controle de lixamento e 600. Sempre pra não dar problema nenhum na hora da pintura. Outra coisa, quando eu pedi pra ele passar a fita, ele me perguntou o seguinte. Mas esse vinco, ele não é arredondado, né? É isso que ele me perguntou. E eu expliquei pra ele. A gente, sim, ele é arredondado. Mas a gente vai acender bem ele, né? Ele vai ficar bem vivo. Pra definir, ter um padrão só de fora a fora. Vamos mudar a fita de lugar. Mesma coisa que ele tá fazendo aqui. Ele vai fazer na outra parte, né? E aí depois a gente vai arredondar ele. Pra ele ficar topzera. Pra ele ficar padrão. E aqui, depois a gente vai fazer também. Ele acendeu esse frizz aqui. Porém, ele não vai lixar agora. Ele vai lixar quando ele lixar essa parte de dentro aqui. Por quê? Porque é da mesma forma que essa fita aqui, ó. Ela é arredondada aqui. Se ele passar a fita ao contrário, ele vai passar um pouquinho de trabalho. Então ele passa a fita desse lado de dentro. Que vai ser mais fácil. Taquei essa parte do meio. Aí depois só vai mudar a fita de lugar. Vai ficar faltando esse pedacinho aqui. Tudo pra facilitar na hora da preparação. É o seguinte, ó. Ele terminou, tá? De taquear tudo isso aqui. Ele vai limpar. Vai limpar com um paninho, ó. Não precisa sempre bater um ar, né? Muita gente fala que acaba empastando, tendo que limpar. Por isso que não gosta de fazer o lixamento a seco. Mas com água, a gente bota água e às vezes a água acaba, né? E a gente tem que colocar água de novo. A única diferença aqui, na verdade, é que ele tá usando um paninho pra limpar. Dudu, já tá com a fita aí, mas a gente não vai mudar ela de lugar. Primeiro, o que a gente vai fazer, ó. Esse taquinho bem flexível, tá? Bota a lixa 320 nele. Pode ser aquela que tu tava usando no taco. Aquela ali mesmo. Isso. Só dobra ela. Tu vai te passar de novo, de fora a fora, bem de leve. E já vai se fazer esse cantinho aqui também, ó. Tá? Vai fazendo esse cantinho aqui, passando da mesma forma que tu passou. Mas não precisa lixar pra taquear. É só pra dar mais um grauzinho, pra tirar a marquinha como tu usou um taco. Às vezes pegou uma sujeirinha, alguma coisa, deu um risquinho a mais. Então tu vai se passar só de leve, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai passar de leve aqui, acompanhando o desenho da peça e já vai, ó. Tá vendo? Aqui onde a gente falou que é normal, tá? Por conta do isolamento, ficar esse facão aqui. E, ó, de leve. A gente não tá procurando nivelar nada. É só dar mais um grauzinho aqui e, igual eu falei, tirar alguma sujeirinha que possa ter pegado e dado um risquinho maior antes da gente mudar a fita de lugar. E antes mesmo, depois mesmo de a gente fazer isso, ainda a gente vai passar o controle de lixamento e vamos usar a lixa 400 já pra refinar. Pra depois mudar a fita de lugar. Porque senão, ó, tu passou a fita aqui, taqueasse com a 320. Mudasse a fita de lugar, taqueasse com a 400. Mudasse a fita de lugar, 400 aqui. Mudasse de lugar, 400 aqui. Então a gente faz o quê? A gente vem aqui e faz, taqueia com a 320. Controle de lixamento, 400. A 600 a gente não faz. Daí muda de lugar. O mesmo processo aqui. Daí a gente arredonda o vinco, tá? Com a 400 e depois a gente passa o controle 600 pra finalizar. E eu tô marcando o tempo aqui, tá? Que ele vai levar pra fazer esse capô. Vai levar um pouquinho mais de tempo que o normal. Porque eu tô aqui explicando, parando, mostrando, pedindo pra ele parar. Dar a lixa pra mim, mostrar como é que se faz. Mas vamos ver quanto tempo, mais ou menos, ele vai levar pra fazer esse capô. Iniciante, né? Na preparação automotiva. Todo o lixamento a seco. Ó, ele já finalizou. Tu conferiu aqui? Confere bem, ó. Tá sentindo? Não é só lixar, tá ligado? É lixar e conferir. Ó, aqui também, tá? E com um pacãozinho. Ó. Tem que conferir, tá? Isso. Lixa bem, lixadinho. Que tu passa a mão e não sinta mais isso aqui, ó. E o detalhe é o seguinte, ó. Ele tá fazendo com a 320. Eu ainda vou fazer um vídeo dele lixando o para-choque, né? Que a maioria da... A maior dificuldade do lixamento a seco é com o para-choque. Porque tem muito canto aqui. Até é simples, rápido e fácil de fazer, né? Peça bastante reta. Mas a gente vai fazer um vídeo com ele também lixando o para-choque. Agora ele vai passar o controle de lixamento, tá? Depois que ele finalizar ali. Já tá aqui na esponjinha. Tá aqui, ó. Nosso pozinho xadrez. Ele vai passar o controle de lixamento. E aqui tu tens duas opções, tá? Pode ir passando aí enquanto eu vou falando pra ti. Aqui tu tens duas opções. Tu pode usar o kit com interface. Ou tu pode usar o A400 com aquele taquinho flexível que a gente usou. Eu, nessa situação, eu usaria a rokit com interface. Por ter um controle legal já da rokit. Pra ti que tá iniciando, é um lugar muito curto. Se tu usar aqui, né? De uma forma errada, vamos dizer assim. Vai acabar abrindo. E se abrir, não vai dar problema nenhum, tá? A gente consegue resolver tranquilo lá na pintura. Não pode ser nada absurdo. Mas a gente quer fazer pra ficar bom, né? É praticamente a tua primeira preparação mesmo de peça, sim. Então a gente vai fazer o máximo possível pra pelar ou abrir o primer o menos possível. Então tu vai pegar aquele taquinho flexível. Pode passar um A. Vai pegar o taquinho flexível e vai fazer essa parte toda de baixo no taquinho refino. É só refino. Tu não precisa se preocupar com o nivelamento, tá? Porque o nivelamento tu já fez com a 320. Então agora é só refino. Então tu bota a lixinha a 400 e vem tirando todo esse controle que tu aplicou aqui. Nesse capô, pra gente aí sim mudar a fita de lugar. A gente decidiu fazer na Rokit, tá? Na Rokit, com a interface. Nossa interface tá gasta, tem que comprar outra. Daí tem uma fita segurando ali. Vamos lá, deixa eu ligar ela pra eu ver. Sem forçar. A Rokit, com a interface. A Rokit, com a interface. Eu tava mostrando pra ele aqui, ó. Outra questão, né? A gente vai desenhar igual tá a peça. Se eu ficar assim, ó, vindo reto, ó. Começa a abrir as beiradas. Não é que vai ter problema de abrir. Vocês sabem que não tem. A gente consegue cobrir legal. Mas a gente quer que fique bem feito, né? Então, se eu aplicar assim, se eu lixar assim, vai pelar aqui. Então, eu vou, ó. Vem de lixar assim. Lixo com essa extremidade da Rokit, ó. Olha como é que ficou ali. O controle de lixamento, tá vendo? Depois a gente pode fazer na 400 na manha com a mão. Ou só dar uma passadinha de lado assim, ó. Tá bom? Então, trabalhando com a Rokit direitinho, sabendo usar ela, é show de bola. E lembrando que é refina. Tem problema fazer isso, tropa? É óbvio que não. Ah, mas eu fiz e ficou tudo tremido. Não foi por conta da Rokit com a lixa 400, nem com a 600. Foi porque a preparação antes da aplicação de Prime, deveria ter caprichado um pouquinho mais. Foi porque o taqueamento da 320 também não ficou legal. Então, assim, ó. Nivelamento. Lixo 80, se precisar, 150, 220, aplicação de Prime. Esse é o nivelamento, mais o taqueamento com a 320 do Prime. E depois disso é apenas refino. Na manha, sem forçar, sem usar demais os campos da Rokit, em lugares desnecessários, forçando. A gente não vai fazer buraco nenhum, não vai ficar tremido. E tem um detalhe, e tem mais um detalhe, é que tu vai acabar agilizando, fazendo o trabalho mais rápido. Bom, tropa, ó. Ele tá mudando a fita agora de lugar aqui, tá? Vamos fazer o taqueamento da parte do meio. Conferimos bem. Não ficou marca de lixa nenhuma. Ele limpou com o paninho, ele não precisou bater um ar aqui. Deu uma abridinha aqui, tá, Dudu? Mas não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é pouquíssimo. O que não pode é demão de Prime insuficiente. E tu lixar o capô todo e abrir em vários lugares, tá? A gente tem que tomar esse cuidado aí. Mas também tem a questão da preparação, né? Às vezes a pessoa deu uma massinha e tá taqueando lá. Daí a massa não ficou bem preparada, né? Antes da aplicação de Primer e começa a aparecer ela. O que muita gente faz? Pega aquele taquinho flexível e lixa o Primer por cima pra não pelar. E da continuidade a gente pinta. Aí fica toda ondulada a peça. Se começar a acontecer isso, tem que taquear, nivelar até ficar retinho e aplicar a Primer de novo. Pra ter um serviço bom, de qualidade, vai ter que fazer isso. Não tem outra opção. Agora ele vai passar, ó, o paninho. Não tira. O povo já pode tirar, tanto faz também. Passa o paninho e vamos passar a fita aqui. Nesse vinco, ó. Vai passar assim, ó. Ó, tá? Bem em cima do vinco pra gente taquear essa parte do meio todo aí. Ó o vinquinho ali onde tá acendendo. Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro, tá? Do lado de dentro, né? Isso. A fita vai ficar do lado de dentro. Porque tu vai tirar essa daqui. Tu vai taquear toda essa parte. Depois a gente muda pra soltar aqui esse cantinho aqui. Aqui a gente já vai... Oi? Não, é só... Isso. Aí aqui essa parte, ó. É só fazer a retirada dela. Vamos deixar pra ele, né? Eu gosto dessa parte assim, ó. De tirar a fita. É massa, né? É. Isso aqui é normal, tá? Ficar um pouquinho de fita aqui, ó. Por conta do taqueamento. Aí tu tira ela aqui. Pra vocês... Esfregando o dedo também. Oi? Isso. O mesmo taco que tu usou. A gente vai taquear. Lembra que a gente conversou sobre o desenho do capô. Ele é... Esse capô, ele é como? Ó. Assim. Assim. Né? Então tu vai te começar taqueando. Aqui, ó. Sem forçar. Deixando trabalhar. Tá? É... Terminou de lixar. Vai pra próxima. Terminou de lixar. Vai pra uma próxima, né? Não lixa aqui mais ou menos. Um pouquinho ali. Um pouquinho lá. Depois volta aqui. Vai lixando. Finalizando, ó. Começa daqui, ó. Tá vermelho? Não. Com a parte preta. Isso. Sem forçar. Aí tu vai fazer isso aqui, ó. Esse... Esse movimento aqui, ó. Isso. Já falei. Esse movimento aí. Vamos lá? Começa daqui pra lá. Faz um pedaço que você tem que fazer. Pode começar daqui pra lá. Vai fazendo aqui, ó. Lixa daqui. E vai fazendo isso aqui, ó. Pra lá. Até lá. É. Isso. Isso. Segura bem o capô. O cavalete não mexeu muito. Já pega o paninho. O paninho, ó. O laranjadinho. Já deixa aqui em cima aqui, ó. Ó. Passa nele. Não. Onde tudo show. Eu acho que isso. Passa no... Onde tudo show. Pra tirar a poeira. Passa na lixa também. Isso. E tu vai fazendo isso de fora a fora. Sempre deixando prontinho, ó. Defina uns 20 centímetros, mais ou menos, aí. De cada lado. Deixa a lixa vinho. Vai pro próximo, vai pro próximo. Fechando o taco trabalhar. Deixando a lixa trabalhar sem forçar. Vamos fazer o que eu te expliquei ali, tá? Vai aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Movimento curto. Em cima da fita. Curtinho. Isso. Pra acertar a quina. Não, só esse pedaço pra gente mostrar pra ele. Pode tirar. Ó. Ficou? Lichadinho. Agora tu faz aquele movimento de fora a fora. Sem se preocupar com a quina. Porque tu sabe que não vai abrir. Porque se tu fizer esse movimento. E ir até a quina. Né? Por conta desse desenho aqui, ó. Pode ser que comece a abrir essa ponta. De novo. Né? A gente tem que falar o tempo todo. É até chato. Porque algumas pessoas podem pular o vídeo. Não tem problema nenhum pelar. Só não pode, né? Pelar ou abrir demais. Igual foi... Aconteceu aqui, ó. Né? A gente fala de abrir isso aqui. Abrir o primer pra aparecer um pouquinho da parte de baixo. É tranquilo. Acontecer aqui. Acontecer aqui. Lá. Dessa forma, né? O que não pode é pelar todo o sabor. Porque na hora da aplicação de tinta. Principalmente eu que gosto de uma aplicação. Mais molhada. Vai me dificultar muito. Essa questão. Ó o barulhinho. Tá olhando, né? É. Quando começar a trabalhar com a Rockit. O que que a tua mão acontecia? Tira, tira a máscara. Tira a máscara. O que 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 acontecia? Formigando a mão. Formigando a mão? As primeiras vezes que ele usou a Rockit. Ele vinha no outro dia. Dizia pra gente. Ó a minha mão ficou formigando por causa da Rockit. Ainda tá formigando não? Não. Não? Você formou já. Aí o nivelamento. Coisa linda que tá ficando na 320. Olha esse vinco como a gente conversou lá em cima. Ele fez aqui de leve. E depois da continuidade no lixamento. Metadezinha do capô aí. A gente deve tá com 60% do capô pronto com a 320. Não, mais, né? É, amor. 80% na 320. Ah, não. A gente já passou a 400 aqui também, né? Então, no geral, a gente tá aí com uns 60% do capô mesmo. Conclui. Tô marcando tempo pra vocês. Marcar certo em quanto tempo. O iniciante comigo do lado explicando, mandando ele parar, fazer de uma forma, parar pra explicar pra vocês. Quanto tempo ele vai levar pra preparar esse capô? Quanto tempo vocês levariam pra preparar ele? Mas preparar, né? Preparar igual a gente conversou. De botar lá dentro e pintar. Não ficar tirando defeito lá dentro. Uma coisa, Dudu. Esse capô, ele foi aplicado primer nele todo. Foi pintado ele todo porque tinha bastante nicado. Tá? O que que pode acontecer durante o processo? Ter ficado um nicadinho ou outro pra trás. Então, tu tens que prestar bem atenção no que tu tá eslixando. Isso, ó. Isso aqui é um nicadinho. Então, tu consegue dar mais uma baixadinha nele com a 320. E se caso ele ficar ainda, a gente dá uma massinha de pequena correção, tá? Vamos lá. Taqueia bem ele ali. Deixa eu ver. Ih, já subiu. Tá vendo? Só um detalhezinho. Só uma lixadinha a mais. É só tu tá prestando atenção na hora que tu tá eslixando. Se tu nivelou e viu que ficou um controlezinho de lixamento dentro de um buraquinho, taqueia bem até sumir esse controle de lixamento. Se tu ver que vai furar o primer, tu para e aí a gente aplica a massinha de pequena correção. Que não tem problema nenhum usar massa de pequena correção pra esses detalhezinhos aqui, né? E isso como é que é as coisas? Só um... É tu olhar. Tu tá lixando e vendo bem com o paninho na mão, limpando. Opa, aqui, taqueia bem, porque a gente faz toda a preparação, abre o máximo que a gente consegue ali. Às vezes até dá pra remover. Se é um capô original, por exemplo, com pinturas... É com camadas de pinturas originais, né? Micragem original. É fácil de remover ele todo. A gente remove, deixa na lata, wash primer e depois primer PU. Parece que foi um capôzinho com repintura, daí a gente já não remove ele todo. A gente abre o máximo que dá, dá uma massinha em alguns nicadinhos. E aí depois aplica o primer PU pra isolar tudo, que foi o que aconteceu com esse capô aqui. A gente não removeu ele todo, por ele já ter uma pinturinha por baixo, não ser mais a original. Tem problema fazer isso? Não, é óbvio que não. Imagina vocês toda pintura que a gente pegar ter que remover. A gente vai remover quando tem muito material, muito material mesmo, que a probabilidade de dar problema é muito grande. Ou material embaixo mal curado. Que a gente, sim, consegue ver antes mesmo de começar a trabalhar. Apoiando a unha ali, verificando bem como é que tá o verniz, como é que tá a dureza do verniz. A gente consegue ver ou durante o processo que a gente começa a lixar e começa a grudar na lixa. E isso tem que ser passado pro cliente e cobrado fora a parte. Né? Porque um capôzinho desse aqui, vamos lá. R$ 650,00 pra pintar. Pra gente tirar todos os nicados, tudo que tem ali, uma amassadinha aqui, outra ali, se tiver, né? Sem preparação nenhuma. Agora, se eu tiver que remover todo, é igual um carro antigo. É uma restauração, não é do carro todo. É apenas do capô. Mas não deixa de ser uma restauração. Porque se ele for lá comprar um capô novo desse, ele vai pagar caro. Então, ele vai ter que pagar o trabalho da pintura, mais o trabalho de remoção do material antigo. Porque é mais horas trabalhadas, né? Então, fica a dica. E uma coisa que vocês podem confiar em mim, é que eu sou totalmente sincero com o que eu faço. Nos vídeos que eu faço pintando, às vezes, nem parece que tem sujeira por conta da câmera que acaba escondendo muito mesmo. E eu vou lá e aponto, ó. Aqui tem uma sujeira, aqui tem outra. Porque o meu maior medo é de vocês me verem na internet e achar que é uma coisa e chegar aqui ser outra, né? Se eu ir ali pintar e filmar, não mostrar sujeira nenhuma, as pessoas vão acreditar que não cai sujeira nenhuma na minha pintura, que é perfeita, né? E se um dia elas visitarem aqui, vai ver um, dois, três, quatro ou duzentos cisco, isso não vai acontecer, né? Mas vai ver cisco na pintura, vai dizer, pô, não é aquilo que a gente vê na internet. Então, por isso que eu sou bem sincero e tô sendo sincero em falar pra vocês que, se o cliente não pagar pra gente remover, a gente não remove o material antigo. A gente trabalha em cima do material antigo se tiver bem curado. Se não tiver bem curado, verniz, primer, tinta PU que foi aplicado antes e ter que remover e o cliente não quiser, aí a gente não faz o serviço pra evitar dor de cabeça. Ó, aqui parece, tá? Tá parecendo que tá pronto. Mas o que que ele tá fazendo? Tá limpando, conferindo, ó, tá limpando, olhando bem pra ver se não ficou nenhuma marquinha do controle de lixamento. A gente tava na dúvida sobre isso aqui, ó, vocês tão vendo um pontinho aqui, parece que é um micado, tá? Mas não é. Se a gente olhar contra a luz assim, ó, ver que não tem um buraco, a gente passa o dedo aqui, ó, sente que tá liso, que tá reto, né, e a gente fez isso aqui, ó, parece que tá caído. Provavelmente uma sujeirinha que tenha caído aqui, taqueamos bem, ó, e não sai. Ficou da mesma forma. Então é uma sujeirinha que caiu durante a aplicação de primer, que foi nivelado, ficou retinho, mas não vai sair. Ó, esse tipo de detalhe que a gente fala, ó, tá vendo, ó, ali, Dudu, ó, o primerzinho ali, ó, um pouquinho do controle de lixamento, ó, vai ali, e taqueia. Ó, ficou um furinho bem pequenininho. Talvez no refino com a 400 já saia, mas a gente vai ali e taqueia ele, ó. Olha só, duas passadas, duas não, né, mas uma passadinha já sumiu ele, tá? Aqui a mesma coisa, é uma sujeirinha, agora ele vai passar o... Ah, vai limpar a peça, né, e vai passar o controle de lixamento, tá? Pra gente refinar na whole kit o interface da mesma forma que a gente fez a parte de baixo aqui. Nosso controle de lixamento é o pozinho xadrez, passando uma esponjinha, ó, bem fechadinha, tá, Dudu? Pra pegar bem essa lixinha 320 aí e fazer todo o nivelamento. É, topinho, Dudu, aí, ó, já tá arrefinhando, tá? Com a 400, ó, Dudu, já tem muita poeira. Olha, isso, tira essa poeira, limpa da pistola, não, da lixa, limpa da lixa aí. Isso aí não é empastado, tá? Isso aí é porque realmente fica na lixa, né? Não é uma whole kit com sistema de aspiração, então isso é normal acontecer. A gente só tem que ficar limpando, igual a água, né? A água a gente não limpa, mas, por exemplo, a gente tá borrifando, quem usa borrifador, né, borrifa, lixa. Vai chegar uma hora que tu vai ter que lubrificar a peça de novo, tu vai borrifar de novo a água. Ou quem usa a balde com pano, né, com paninho, com paninho, com água. Vai lá, vai pegar o pano, vai molhar, vai jogar, vai lixar, vai pegar o pano, molhar de novo, vai lixar. Aqui, tu vai limpar, tu vai limpar a peça e vai dando continuidade, ó. Sem precisar bater o ar, igual a gente conversou, né? Se quiser, pode bater, principalmente se tem uma central de aspiração legal, né? A gente tem um box BP que ajuda bastante, mas a gente também não quer ele o tempo todo ligado, né? A gente faz dessa forma aí. Bichinha 400 aí na whole kit, ó. Tá claro, gente. Vamos lá, atrapa, olha só, eu tô gravando o canal e aqui o Stories ao mesmo tempo. Ele refinou tudo com uma lixa 400, né, Dudu? Já refinou tudo. Ele limpou bem a peça, tá? E agora o que eu gosto de fazer que eu vou ensinar ele aqui? De novo, passar mais uma vez a 400, só que dessa vez, movimentos longos e devagar, pra ficar um padrão só. Quer ver? Começa lá da ponta. Isso. Vai até o final, vem, vem aqui, ó. Vem, 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 vem. Isso. Agora a volta. Isso. Eu gosto de fazer dessa forma, pra quê? Pra ficar um padrão só de fechamento, né? Não ficar um pouquinho assim, um pouquinho assim. Então a gente faz dessa forma, aproveitando também pra dar mais um gászinho na lixa 400 e tirar toda a marquinha de lixa da 320. Prontinho, tá? Tá lixadinho. Na 400, ó. A gente já consegue ver contra a luz, ó. Já tá um acabamento top. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente combinou. Trocar a fita de lugar. Essa parte a gente nem vai usar a 320, tá? Já vamos pegar, já vamos dar uma taqueadinha. Com o taquinho flexível. E com a lixinha 400 direto, tá bom? Vai passar a fita de fora, fora só pra gente acertar essa beiradinha que a gente deixou por último. Depois disso, tirando todas as fitas, vamos arredondar esses vincos aqui. Porque da forma que a gente fez, eles ficaram, né, bem definidos e bem vivos também. Então a gente, eles são arredondados. Vou mostrar uma forma que a gente faz aqui, que fica muito bom. Depois, o troço de lixamento 600 na Rukit. O que vocês acham? Será que tá demorando fazer esse processo dessa forma? Será que dá pra implantar isso numa oficina? Porque é igual eu falei, né? Às vezes a gente faz mais rápido aqui. O que é pra gente levar uma média de 40, 45 minutos. Faz em meia hora. Opa, preparei rápido demais. Larga pra cabine. Chegar lá na cabine o que era pra gente pintar em uma hora e 10, uma hora e 20. Vamos botar uma hora pra definir, né? Pra deixar um padrão mais fácil da gente falar. A gente tiver que levar uma hora, ao invés da gente levar uma hora, levar uma hora e 10, uma hora e 20. Daí ganhou tempo aqui. Mas perder o tempo dentro da cabine. Na minha opinião, o carro tem que sair da preparação pronto. Pronto pra pintar e não precisar ficar corrigindo coisas lá dentro. Claro que se tiver que corrigir, a gente corrige, né? Sempre vai passar... Sempre não, né? De vez em quando pode passar alguma coisa despercebida. Só não pode ser o tempo todo, né? A gente tem que ficar acertando a preparação lá dentro da cabine. Aí, taquinho flexível. Lixinha 400. A da Rokit mesmo que a gente tava usando. Ele vai lixar. Enquanto isso, eu já vou tirando isso aqui, ó. Porque essa parte é legal. Não só a parte de tirar, né? Olha só que massa como vai ficar isso aqui. Olha o desenho do capô. Olha ali. A marquinha. Vocês tão vendo? Como fica um padrão. Olha só que top. Só que tem um porém. Ele fica vivo. Vivo pra caramba. A gente passa a mão cento. E a gente vai melhorar isso daqui a pouco, assim que ele terminar aquela parte lá. Com a lixa 400. Lixa 400 na mão. Tu vai fazer o seguinte, ó. Dá ela aqui pra mim. Ó. A palma, tá? Na mão. A gente vai usar essa... Segura aqui. Assim, dessa forma. Que eu acho que vai ficar mais fácil. A gente vai usar essa parte aqui, ó. Tá? Não, na verdade é essa parte aqui, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Vou mostrar. Ó. Pegou. Aí vem aqui e vai, ó. A gente vai fazer de fora a fora, ó. Tá vendo? Num padrão só, sem forçar muito. Aqui a gente já arredondou. Agora tu vai fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa lá e a mesma coisa lá. Com a lixa 400. Mas não é assim, ó. Ó. É de fora a fora. E aqui tem... Marquinha da fita, ó. Tá vendo? A colinha da fita. Tu tem que tirar toda a colinha da fita. Senão ela vai te atrapalhar, tá? Agora já saiu aí. Ó. Aqui tem mais um pouquinho. Pode fazer que já saiu tudo. Lembrando, né, tropa? Igual eu falei agora. Que às vezes fica a colinha da fita. Aí a gente tem que tirar pra não atrapalhar. Dudu, de fora a fora. De lá. Isso. Assim. Isso. Vai ficar um padrão só, tá vendo? Não. É de fora a fora. Isso. Daqui. Ó. Vem. E vai. Sem forçar muito. Isso. Aí. Aí tá bom. Vamos ver. Aí a gente passa a mão aqui, ó. Dá pra sentir, ó. Lembra que tu perguntou pra mim? Ah, mas não é muito... Não é arredondado? Olha como ficou agora. Olha como tá aqui. E olha como ficou aqui. Agora limpa a lixa. E aqui também, ó. De fora a fora. Isso. E aqui a gente vai vendo a marquinha, ó. Como vai sumindo, tá vendo, ó? Olha ali, ó. Ó. É isso aí. Aqui. Agora a gente faz aqui, desse lado. E aí, controle de lixamento, rockit com interface lixa 600. É isso aí pra finalizar a preparação desse capô. Estamos chegando no final. O que que ele vai fazer agora? Ele vai, ó. Limpar bem com o pano. Limpa bem. Isso. E dessa vez, nós vamos passar o ar. Bico de ar. Bem pertinho, tá? Pra tirar bem a poeira. Dos arranhões também, né? Quando a gente lixa, faz uma ranhura. Então, vamos tirar bem esse pode dentro dessa ranhura que faz. Aqui a gente tá na lixa 400. Pode passar bem. Só vou ligar aqui. O box BP vai fazer um barulho. Que é barulhento. Que a gente tem que fazer a parte da chaminé que vai diminuir. Tá, vamos lá. Pode largar. Larga. Larga. Isso. Isso. Desligar aqui que ele finalizou. Vamos lá. Controle de lixamento. Tá? Nele todo. No capô todo. Vai passar o controle de lixamento. Vai bater um ar pra tirar o excesso. E aí a gente vai finalizar com a 600 na whole kit. Bom, agora tu vai fazer o seguinte, Dudu. 600 aí na whole kit. Lembra que eu te mostrei de fora a fora? Só que assim, ó. A gente não vai botar a fita nos vincos. Então tu tem que tomar um cuidado, tá? Tu não pode vir aqui, ó. E forçar. Vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Segura aqui pra mim rapidinho. Isso. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Faz passar a perna. Para fora. Para o vincos. Lembra aquele negócio que a gente conversou? Filma aí, ó. Lembra aquele negócio que a gente conversou? Uhum. De tu taquear perto do vinco. Depois de taquear ele todo, tu vai fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Só que vai ser com a roquete, ó. Vai vir pertinho do vinco, ó. Fazer isso de fora a fora. Não vai afetar o vinco, tá bom? Vamos lá? Dá uma limpadinha na roquete. Dá uma limpadinha na peça. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Já é quase meio dia. No sábado. Tô doido pra ir pra casa. Tomar umas duas. Ou dez. E a gente tem que finalizar isso aí. E agora. Já faz uma hora a gente. Olha assim, ó. Usa assim, ó. Essa parte aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ali, ó. Dá até pra te dar uma levantadinha. Não faz mal. Tá ligado? Dá uma levantadinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode dar uma levantadinha. Tá? Que tu não pode levantar e forçar. Mas dá uma levantadinha pra fazer, ó. Não tem problema nenhum. Tá? Entendê-se, né? A parte de baixo, assim. Aquela parte, assim, ó. Carroquete devagarinho. Aí depois que fizer tudo, a gente... Aqui já foi. Aí já foi. É. Só aqui agora, ó. Aí depois que fizer tudo, a gente fecha e capotando pra ser sempre. Aí, ó. Tá vendo? Olha como tira bem o arranho da lixa com as pontas, ó. Finalizou essa parte aqui. Agora ele vai fazer a parte de baixo da mesma forma que ali em cima, tá, Dudu? Ó. Não chega. Faz primeiro aqui pertinho daqui, né? Ó. Presta aqui pra... É bom. Eu gosto de mostrar, assim, ó. Igual a gente tem na parte de cima, ó. Primeiro aqui, ó. Ó. Tudo bem que aqui é curto, né? Mas, ó. Tá vendo como a gente tá deixando? Ó. Tu tem que achar sempre um posicionamento bom pra te lixar que seja o desenho da peça, ó. Como é bem mais rápido, tá vendo? O tempo que tu tava ali, ó. Dá pra dar uma passadinha assim também, ó. Ó. De lado, ó. Ó. Tá vendo? Como é bem rápido. O que tu tá aqui, ó. Aqui é só refino. Tu não precisa se preocupar com nada, ó. E quando tu terminar de fora a fora, a gente passa de leve nessa aqui na Rokit. E aí, ó. Igual a gente combinou agora, ó. Ele passa em cima do vinco de levezinho. Desenhando o frio, o vinco, né? Com a Rokit. Sem forçar. Ó lá, ó. Tá vendo como tá pretinho ainda? Sem forçar, sem girar demais, tá? E tu pode dar no meio dele também. Ó, tu tá acho cabreiro, ó. Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar, ó. Não, ó. Não vai deixar reto. Pode vir ali, ó. Vamos? Ó. O ideal é isso aqui, ó. Ó. De fora. Afora. E é isso aí. Vamos limpar. Pra mostrar pra eles como é que ficou a preparação. Pode jogar. Finalizamos aqui. Agora ele vai jogar uma aguinha. Não precisa encharcar muito não, tá? Só uma passadinha assim. Aí. Paninho. Mais limpinho. Não é o mesmo pano que a gente tava usando. Vai passar de fora a fora. A gente não mostrou, mas antes ele tinha passado esse pano. Tinha passado bem um ar. Agora pra finalizar, uma borrifadinha d'água. Uma limpada. Pra gente ver como é que ficou a preparação dele. Vai passar esse pano. Vai torcer. Se tiver muito molhado. Mas acredito que não tenha. Que é só... Não tenha... Que não esteja muito molhado. Que é só uma borrifadinha. Que molhou bastante. É. Não precisava disso tudo. Mas também não tem problema nenhum. Tá? Só pra limpar a peça. Aí depois, pra ter bem o ar, eu mostro pra vocês como que ficou. E eu falo a minha opinião mais uma vez sobre o lixamento com água ou lixamento a seco. Será que não pode lixar com água igual muitos profissionais acabam condenando o lixamento do primer com água? Olha, o lixamento da massa com água realmente a gente não pode fazer. Inclusive, o fabricante deixa bem esclarecido lá. Mas será que ele deixa esclarecido também sobre o lixamento do primer com água? Igual eles deixam sobre a massa? Tá aí, trova a preparação do Dudu. Não preciso falar muita coisa. A imagem já mostra em si. Olhando contra a luz. O acabamento que ficou. A gente olha bem de perto também. A gente vê que ficou bem lixadinho. Não ficou nada poroso. Não ficou marquinha nenhuma de controle de lixamento. Essas marquinhas que tem aqui que a gente conversou. É sujeirinha que caiu no primer. Quem aplicou esse primer foi o Henrique. Vocês estão vendo que tá um primer de uma cor e outro de outra. Isso acontece muito porque ele tem a mania. A gente já conversou sobre isso. E talvez ele tenha esquecido de aplicar o primer com 10% e finalizar com 30% de diluente. O mesmo primer acaba acontecendo isso. Com essa diferença. Ele acaba dando essa diferença de cor. Parece que foi aplicado um primer aqui e outro aqui. Mas não, pô. É o mesmo primer. Mas agora vamos falar a seguinte questão. Primeiro eu vou conversar com o Dudu. E aí, Dudu? É o que tu imaginou? Vamos sair da montagem. Vamos pra preparação? Vamos. Só tem que arrumar um montador, né? Agora. A gente tá precisando de um montador. Não precisa ser um profissional. Uma pessoa que tenha responsabilidade e queira aprender e crescer também. O Eduardo chegou aqui. Não sabia montar. Aprendeu a montar. Ele gosta muito de preparação. Tá desenrolando legal na preparação. E a gente tá dando a oportunidade que ele quer de ser preparador. Então a pessoa não precisa ser profissional na montagem. Mas se ela tiver vontade e já tiver uma pré-disposição pra parafuso, né? Que tem que ter. É só entrar em contato com a gente. Agora vamos lá. Lichamento do primer com água. Minha opinião é o que eu vejo. Eu leio muito ficha técnica. E nenhum... A gente tá falando de nenhum fabricante. Especifica lá que é proibido fazer lixamento do primer com água. Eles fazem isso com a massa, né? Porque que se fosse... Se tivesse que dar algum problema com água, por que que eles não botariam também? Eles teriam que botar. Se alguém souber de alguma ficha técnica, deixem aqui nos comentários pra eu ir lá ver. Mas, de todos que eu li até agora, não tem nenhum que fala que é proibido. Então, eu particularmente não condeno. Quem sou eu pra condenar alguma coisa também, né? Eu sou um profissional da área que trabalha no dia a dia e mostro o meu dia a dia de trabalho. Eu não sou nenhum guru da pintura automotiva. Eu prefiro o lixamento a seco, porque vocês estão vendo aí, ó. É um serviço mais limpo, apesar da poeira, tá? Ele é um serviço mais limpo. Não tem aquela água cera jogada aqui ao redor. A única coisa que ele vai fazer mesmo é poeira e dá menos chulé, né? Lixamento a seco. Lixamento a seco não dá chulé. E por conta da produtividade, que é muito rápido, tá? Ó, o Dudu tá olhando aqui, que ficou uns detalhezinhos, né? Que eu não tinha visto, mas ele tá dando uma conferida e tá ajeitando aqui com a lixinha de 600, ó. Acabou a bateria enquanto eu tava falando dele ali. Mas esse é o tipo de profissional que a gente gosta, né? De mesmo achando que tava pronto, dando uma conferida e achando detalhezinho mesmo que seja mínimo, né? E o tempo que a gente levou, tá? Eu normalmente levo uma média de 35 a 40 minutos pra fazer uma preparação assim. Pra colocar lá dentro. Não tem marca de lixa nenhuma. Não tem que ficar dando repassezinho nenhum. Essa é a média de tempo que eu levo. Eu e o Dudu levamos aqui pra fazer esse capô. Desculpa. Levamos uma hora e dez, tá? Porque eu tava ensinando... Desculpa. Porque eu tava aqui ensinando ele, parando, explicando o tempo todo. Então foi esse o tempo que a gente levou de preparação desse capô. Tropa, esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Pra quem não é inscrito ainda no canal aqui embaixo, no seu lado direito, tá? Se inscrevam-se, cliquem ali. E acionem o sininho de notificação. Sempre que eu postar o vídeo, o YouTube enviará uma mensagem pra vocês. E vocês não perderão conteúdo nenhum. Provavelmente eu vou fazer um vídeo pintando desse capô. Provavelmente é o próximo que vocês vão ver. Mas esse a gente tá finalizando agora. E o Dudu, ó. Já tá em outro. Esse aqui ele vai fazer sozinho. Eu só vou verificar mesmo depois que tiver pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.